Tu é formado, mano? Eu tranquei agronomia em sétimo período, mas pra falar que eu sou formado, que eu... É mesmo, velho. Se eu brincar, eu planto a roça e brinco. Engraçado, né? Pode crer, mano. Cantor de rap, agronomia... Não, mas hoje em dia, mano, essa questão, ela tá sendo mais comum do que no meu tempo, do Rivas, né, mano? Que a gente, quando entrava pra música, né, mano, a gente quase não tinha muita oportunidade, não tinha tempo, ou tinha que trabalhar, ou estudar, ou era um, ou era outro, né? Cara, eu, graças a Deus, que é meu pai, né? Aham. Porque a família, né, cara, infelizmente, assim, muitas pessoas não têm a oportunidade de ter a família que eu tive. Aham. Então, independente se meu pai era uma classe média ali embaixo, ele ralava muito pra gente ter uma estrutura boa de escola, que era a prioridade dele. Sim, claro. Porque ele sempre falou que, tipo, eu não quero que você passe pelas coisas que eu passei. Eu não quero que você tenha que, às vezes, ouvir um sapo de um... De um patrão, de um cara que... Eu quero que você seja chefe, tá ligado? Pronto, é isso. Eu quero que você estude, que você use a sua cabeça pra você não ter que usar seus braços pra carregar alguma coisa pra alguém, etc. Não desmerecendo trabalho nenhum, porque eu acho que todo trabalho é digno. Com certeza. Mas, assim, ele quis focar no estudo, meu pai, porque a gente sofreu muito, né? Minha família, antes, assim, do meu pai, ele conta muita história triste, sim, de morar na roça, né? Não ter energia, às vezes não ter... Não sabia nem o que era o celular, quanto menos a internet. Então, a gente vive hoje, né, no legado deles, né? Isso, pode crer. Que eles conseguiram transformar e deixaram pra gente. Então, assim, eu dou graças a Deus de ter a minha família. Sei que tem muita gente que não teve a prioridade que eu tive, mas na minha época era da hora, porque, assim, querendo ou não, é uma ironia, né? É, assim, a escola, a faculdade pública, ela foi feita pro aluno rico, né? E a faculdade particular foi feita pro aluno pobre, infelizmente. Caramba, que louca. É, mas o aluno mandou bem. Eu não tinha pensado nesse aspecto. O pior é a inversão de valores, porque a escola pública não dá o ensino que o aluno precisa pra passar na faculdade pública. Então, muitas das vezes, ele vai virar o quê? Ele vai virar um devedor do governo. Ele vai ter que prestar algum concurso de um FIES, por exemplo, pra financiar uma faculdade pra ele, que no caso é o quê? Uma particular. Então, ou seja, quem tá num colégio bom, quem tá gastando uma grana, uma nota com estudo e tá ali, entre os melhores, tem mais chance de entrar numa faculdade pública. E é engraçado, você vai lá em Goiânia, que se você for na faculdade de medicina, só tem Evoque. Evoque, Velar, Mercedes, BMW, Audi. Você não vê um palio, você não vê um nada. E você vai numa faculdade particular, tipo a PUC, por exemplo, num curso lá qualquer que você vai ver vários carros normais de passeio. Carro popular, né? Carro popular. Na medicina, não, esquece. Na medicina é só carrão. E é essa inversão que a gente vive, né? Pode crer. Que é uma parada que às vezes as pessoas pensam assim que a cotas, por exemplo, o pessoal acha injusto. Como você acha injusto sabendo disso que eu acabei de falar? Não tem como. Se não achar que a pessoa que tá... Porque, infelizmente, não tem como um aluno do ensino público, ele bater de frente com esse mesmo aluno particular. É claro que tem alunos que vão ser bons, né? No ensino público também, que vão sobressair. E não quer dizer que você tá numa escola pública e você não vai conseguir se ingressar numa faculdade pública também. É uma faculdade boa. Mas a grande maioria sim. É, não vai generalizar essa parada. Não dá pra generalizar, sim. Porque quem quer, consegue. Isso é fato. É um corte que tem que ser feito. Até quem não tá na escola, se quiser pegar um livro aqui e entrar na internet e se virar hoje, consegue fazer acontecer, né? Então, assim, essas pessoas já nem colocam nessa lista, né? Porque quando uma pessoa é assim, nada vai parar ela, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.